Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem para poder acompanhar nossa primeira aula de português da semana. Vamos fazer um pouquinho de revisão relacionada ao assunto da aula passada para que a gente possa fazer a atividade. Vamos ao slide e depois ao livro didático, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá, né? Revisar a estrutura das palavras. Isso. Vamos lá, né? Estrutura das palavras, né? Uma palavra é formada por unidades mínimas que possuem significado. A essa chamamos de elementos mórficos ou morfemas. Os morfemas que constituem as palavras são os seguintes. Radical, desinência, vogal temática, afixos, vogais e consoantes de ligação. Voltando, né? Os morfemas que constituem as palavras são os seguintes. Radical, desinência, vogal temática, afixos, vogais e consoantes de ligação. O radical é a parte fundamental da palavra. Esse contém seu sentido básico é comum a um grupo de palavras do idioma. Ele não muda o radical, certo, gente? Então, por isso que, assim, ela é a parte mais fundamental da palavra. Vamos lá aqui, né? Palavra primitiva, pastel. Percebam que as palavras derivadas de pastel, eles não mudam o radical aí. Pasteleiro, pastelaria. Tá percebendo, gente? Preste bastante atenção. Já na questão de desinência, né? Em português, as desinências são de dois tipos, a nominal e a verbal. A nominal indica gênero masculino e feminino e número singular e plural, dos substantivos, adjetivos e alguns pronomes, né? Desinência nominal indica gênero, feminino e masculino, número singular e plural, dos substantivos, adjetivos e alguns pronomes. Exemplo, né? Aí vocês estão vendo que nosso, aí no caso você tá vendo a parte que é o radical, que não tem alteração. A desinência, que no caso quer dizer que se é masculino ou feminino, que é o O e o S, o número que é singular ou plural, não é isso? Mania, a mesma coisa. Manias absurdas, absurdas, a mesma coisa. Agora, a desinência verbal, ela indica se é da primeira, segunda, terceira pessoa e também se é do singular ou plural e o tempo e o modo, certo, gente? O tempo, você sabe, né? Presente, passado e futuro e modo indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? Exemplo, vamos lá, tá tudo destrinchadinho aqui nessa palavra. Ou melhor, nesse verbo, né? Cante, radical, A, vogal temática, C, desinência, que marca tempo imperfeito, ou seja, pretérito imperfeito e modo subjuntivo, né? Tempo imperfeito e modo subjuntivo. Mós, desinência, que marca a primeira pessoa, número plural, certo? Vamos nós, pra mais uma página do slide. Agora, vamos falar um pouco sobre vogal temática. A vogal temática é a vogal que toma a possível ligação entre o radical e a desinência, pode ser a verbal ou nominal, certo? Observe o verbo cantar, cante, radical, letra A, vogal temática, R, desinência de infinitivo, né, gente? Ai, ai, a garganta, de vez em quando, falha, né? Coisa de professor, né, gente? Vamos lá. A junção do radical cante com a desinência R no português é possível por conta da vogal temática, né, letra A. Ou seja, isso só pode acontecer, essa desinência só pode, no caso, o radical e a desinência R só pode ser feita por conta da vogal temática, certo, gente? Afixos. Afixos são os prefixos e os sufixos, ou seja, são coisas que são acrescentadas na frente ou atrás, na palavra, no fim da palavra, no início dela, certo? São malfemas que se deslocam antes ou depois do radical, alterando sua significação básica. São divididos em prefixos, né, no caso, antepostos ao radical, que vem antes do radical, exemplo, impossível, desleal, e sufixos, que são depois do radical, postpostos ao radical, exemplo, lealdade, felizmente, né? Agora, vamos lá. Vogais ou consoantes de ligação. As vogais ou consoantes de ligação ocorrem, eventualmente, entre um ofema e outro, para facilitar ou possibilitar a leitura da palavra. E aí, nós temos os exemplos, paulada, cafeteira e gasômetro. Vejam as consoantes de ligação na palavra paulada, ela está em negrito e sublinhada, cafeteira, e, no caso, a vogal de ligação também, em gasômetro. Que é o O, que está, no caso, com o acento circunflexo, né? Então, é gasômetro, porque ele fecha o som da palavra, o acento circunflexo, né, gente? Lembrando disso, e está também sublinhado, né? Então, as consoantes de valgais de ligação, dos exemplos, estão sublinhadas e em negrito, certo? Agora, nós vamos para o livro didático de vocês, Pro Aplicando Conhecimento, páginas 160 e 161. Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá, Aplicando Conhecimento, páginas 160, primeira questão. Releia mais um trecho de A Troca, observando as palavras destacadas. E, quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. A. Qual parte permanece invariável, não muda, nas palavras casa e casinha? Essa parte que aparece aí, invariável, ela é o radical, não é, gente? Então, qual é o radical da palavra, no caso, casa e casinha? Aí, você põe aí, certo? B. Os elementos A e linha que formam essas palavras são chamados de prefixo ou sufixo. Por quê? Aí, vocês vão dizer se é chamado de prefixo ou sufixo e vão dizer o porquê. Qual a localização deles na palavra, não é, gente? Segunda questão. Leia a tirinha a seguir. Para aventuras em lugares distantes, descobri novos países e culturas diferentes. Conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Consulte seu bibliotecário. Letra A. Em que atividade Armandinho pode fazer todas essas coisas que eu citou? Explique. Vejam aí, digam aí qual é essa atividade que Armandinho pode fazer todas essas coisas, não é, gente? B. Por que Armandinho indica a consulta ao bibliotecário? Hein, gente? Por que será que ele diz consultar o bibliotecário, né? Vejam aí direitinho. Entendam primeiro. Um, não as figuras. No caso, a parte verbal, a não verbal, certo? As imagens, a parte não verbal, a parte verbal, que é a parte escrita, para poder vocês entenderem, né? Esse, esse, essa tirinha. E outra coisa, leiam também a legenda dela, certo? E vive sem ler, vive uma vida só. Certo, gente? Prestem bastante atenção e interpretem a tudo isso. B. Por que Armandinho indica a consulta ao bibliotecário? C. Indique entre as alternativas abaixo a que traz uma definição para a palavra descobrir, conforme foi empregada pelo personagem Armandinho. 1. Tirar algo que cobre. 2. Deixar-se a mostra. 3. Dar a conhecer. Vocês vão ver qual dessas três definições poderiam, no caso, substituir sem alterar o sentido, certo, gente? 3. Letra D. Que prefixo podemos acrescentar a palavra conhecer, para que expresse um sentido contrário ao que tem na tirinha? Vejam aí qual é o prefixo que vocês acrescentariam para mudar o sentido que ela tem na tirinha. É. De qual palavra é originada a palavra bibliotecário? Que palavras diferentes podem ser formadas com o acréscimo do mesmo sufixo? Vejam aí direitinho, né? Primeiro, qual é a palavra que é formada, de que palavra ela é formada? Ou seja, qual é a palavra primitiva que gerou a palavra bibliotecária, certo? E depois vocês vão dizer quais são as outras palavras que podem surgir dela, certo? Agora vamos lá, né? F. Forme palavras a partir dos termos diferente, cultura e pessoa, acrescentando prefixos e outros fixos a eles. Então, vocês vão formar várias palavras, né? Vejam as diversas possibilidades que vocês podem fazer para formar outras palavras de diferente, cultura e pessoa. G. O que indica o S no final das palavras, lugares e destantes? Qual é o tipo de desinência que indica esse S, gente? Vejam aí e ponham, certo? No caderninho de vocês. Terceira questão. Leia o anúncio da biblioteca do curso Comunicação na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Letra A. Qual é o objetivo dessa campanha? Qual é o seu slogan? Gente, aqui tem caça ao tesouro da comunicação, né? Campanha caça ao tesouro da comunicação. Então, qual é o objetivo dessa campanha? Qual é o seu slogan, né? Qual é essa parte que está chamando mais atenção de vocês? D. Quem são os exploradores? Qual é o tesouro? Né? Aí já são duas perguntas. C. Que estratégia é usada para persuadir as pessoas a doarem livros? Qual é a estratégia usada para fazer com que as pessoas possam doar livros, né? Que argumento é esse que faz com que as pessoas possam doar livros, certo? D. Como são formadas as palavras comunicação, recompensa e camiseta? Vocês vão dizer se é, no caso, de que verbo elas derivam, se elas têm sufixo, prefixos, tudo isso, certo? Façam aí, destrinche toda essa informação no caderno de vocês. É, formem outras palavras com o mesmo radical das do item D, ou seja, comunicação, recompensa e camiseta. Formem outras palavras através delas, certo? E nossa aula de hoje fica por aqui. Teremos outras aulas durante essa semana. Espero que vocês tenham gostado, galerinha, né? E saibam que os professores estão sempre dispostos a tirar as dúvidas de vocês, certo? Não guardem dúvidas, não deixem questões em branco. Perguntem aos professores de vocês, que é melhor. Ok, galerinha? Lembrem-se, máscara no rosto, álcool em gel, sempre à disposição para que vocês possam passar direitinho na mão. Ok? Então, vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima Confa em Deus. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima Confa em Deus.